E aí, tá preparado? Você chegou aqui, nós estamos no EXP Resolve, sou Cláudia Fumi e tem aqui uma questão de linguagens, né? O que a gente vai fazer com essa questão? O que a gente vai fazer tá aqui, olha só, o autor discute problemas relacionados ao envelhecimento, isso aqui já é a temática, olha só, a interpretação já tá aqui, apresentando argumentos, aqui a estratégia que ele tem, que levam a inferir que seu objetivo é, matamos a questão, a questão é de intenção do texto, porque já tem a interpretação, que é a ideia, já tem a estratégia, que são os argumentos, e aqui a gente quer saber qual é a intenção do texto, a pergunta é bem fácil, bem rápida, porque a gente já sabe o que a gente vai procurar no texto, e o texto diz assim, o tema da velhice foi objeto de estudo de brilhantes filósofos ao longo dos tempos, tá, isso é informação, todo mundo estudou a velhice, um dos melhores livros sobre o assunto foi escrito pelo pensador e orador romano Cícero, tá citando, já que todo mundo estudou, ele tá citando um deles, que é Cícero, a arte do envelhecimento, agora ele vai fofocar um pouquinho sobre Cícero, né, Cícero nota primeiramente que todas as idades têm seus encantos e suas dificuldades, e depois aponta para um paradoxo da humanidade, todos sonhamos ter uma vida longa, o que significa viver muitos anos, quando realizamos a meta, em vez de celebrar o feito, nos atiramos a um estado de melancolia e amargura, quer dizer, quando ele fala aqui do paradoxo, ele diz que todo mundo quer viver muito, e quando vive muito não diz assim, olha que legal, tô vivendo muito, fica lá melancólico, ah, quando eu tinha 30 anos, quando eu era jovem, né, ler as palavras de Cícero sobre o envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo, por que aceitar melhor? Porque Cícero diz que todas as idades têm seus encantos e dificuldades, então a gente vai pensar e aceitar melhor, tá, a ideia do texto já estava apresentada aqui e eu já consegui resolver, qual é o objetivo do texto nesse caso? Ele diz, a gente tem aqui Cícero para olhar, então, é defender a ideia de que a velhice é desagradável? Não, ele diz que todas as idades têm seus encantos e dificuldades, nada disso, é esclarecer que a velhice é inevitável? Ele nem toca nesse assunto, influenciar o leitor para que lute contra o envelhecimento? Não, é que ele aceite melhor a passagem do tempo, então, tá errada. Contar fatos sobre a arte de envelhecer? Ele não contou fatos, ele explicou um pouquinho a ideia de Cícero, então, tá errado. Mostrar às pessoas que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento? Olha só, tá justamente aqui, ó, a nossa resposta, letra E para marcar, rapidinho a gente encontra e parte para outra questão. Você vai fazer todas as questões de linguagens dessa forma e vai ver que é bem simples. Estou esperando você.